Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal 1. Gente, hoje vocês vão segurar na minha mão e vão abrir outro produto de gerações. Gente, esse produto aqui é incrível, que é do Venossaur EX. Eu já abri o vídeo. Eu já abri a box do Pikachu, tá? Que vem com a miniatura. Esse aqui é da época de gerações, tá? Que foi de 2016, uma coleção de 2016, bem legal. Que foi de comemoração aos 20 anos de Pokémon, ou seja, há 5 anos atrás, né? E essa coleção aqui é incrível. Essa box eu encontrei graças a um inscrito que comentou aqui onde ele tinha encontrado a dele. E eu sou louca, né? Sou a louca das gerações, dos gerações. Então, é, das gerações, né? Que foi a coleção. E eu tô doida pra abrir, eu tô doida pra ver essa miniatura de perto, sabe? Junto com vocês. Então, a gente já vai abrir logo. Mas, antes disso, eu vou pedir encarecidamente o seu like nesse vídeo. Que vai, olha, me ajudar muito. E caso você queira, né? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não tem problema. Pode compartilhar. Compartilha aí pelo WhatsApp. Por onde for, né? Por onde você puder enviar esse vídeo. Encaminhar e pedir pras pessoas se inscreverem, né? As pessoas que tem canal. O que tem canal? As pessoas que tem conta no YouTube na sua casa. Pede pra se inscreverem aqui no canal. Pra dar uma forcinha. Pra ajudar a gente a chegar lá. Então, bora abrir isso aqui. Ansiosíssima. Eu sei que vocês também estão ansiosos pra ver qual é dessa miniatura aqui. A carta, né? E os pacotinhos pra ver o que vem nos pacotinhos. Eu quase cuspi agora. Pacotinhos. Então, bora lá. Bora pro vídeo. Então, bora começar esse videozinho. Vocês vão ver que esse meu dedo, gente, ele tá machucado. Por isso que ele tá assim, tá? Essa foi um acidente na minha unha, né? Que eu sofri. Então, ela vai ficar assim por um bom tempo. Peraí eu, né? Então, vocês vão ver um tempinho. Aí eu com um bandezinho aqui. Mas vai dar tudo certo, né? Afinal, sempre dá. Tô bem. Tô bem na câmera. Acho que tá bom. Tá bom. Então, vamos lá. Bora começar. Gente, essa box, eu não sei explicar. Eu só sei que ela não deu aqui na câmera, né? Dá pra ver que ela não deu aqui na câmera. Claramente, vocês estão me vendo através do plástico. Olha que legal. Então, vamos lá. Só um segundo aqui. Então, vamos aqui conhecer essa box do Venusaur EX. Vamos começar pela miniatura, né, gente? Que é tudo de bom essa miniatura. Tá focando, né? Tá focando. Olha aqui, gente. Que linda essa miniatura. Olha atrás. Olha isso. Olha isso. Olha os detalhes. Cara, perfeito. Perfeito. Matinho. Vem inscrito 2016 Pokémon. Muito legal, gente. Muito legal. Muito maneiro. Muito maneiro. Eu amo miniaturas. Vou deixar ali. Vem também a carta. Vem um código também. Da box pro online. Vem a carta. Do Venusaur. E EX. Ela também, assim como a do Pikachu, ela tem esse fundo preto, né? Ela tem fundo preto aqui. Tudo venenoso. Porque é um motivo do seu oponente agora de estar envenenado. E ele cura também. Assim mesmo. Aquilo, né, gente? Boxa antiga. Mas é bom relembrar, né? Ver essas cartas. Cara, acho super interessante. Tá aqui. E os pacotes? Caramba. Tá. Agora nós temos seis pacotinhos aqui. O que vira... Eu quero que venha o que eu não tenho de gerações. Tá? Quero que venha o que eu não tenho ainda. E é difícil abrir com esse limão. Você tobeide, mas tá bom. Uma hora eu vou me acostumar. E que venha, gente. Torça por mim. Machop. Energia. Energia de penétrico. Dodu. Evossoda. Golpet. E Wally. Wally. Carta e aversa holográfica. Eu já tenho essa carta. Mas essas cartas de aversa holográficas de gerações, elas são simplesmente incríveis. Ó. Eu indico essa coleção de gerações pra quem gosta de coisas fofas. Apesar de que as cartas, né? Dessa coleção deu uma encarecida, né? Não tava tão cara assim no ano passado, não. Mas encareceu de uma forma que eu nem sei explicar. E justamente algumas cartas que eu preciso. Magikarp. Bonita. Recruta da equipe Flair. Chamande. E Rapidash. É, todas as que apareceram aqui, eu tenho. Vamos lá. Será que aqui vem? Highhorn. Clifffairy. Diglett. Machoke. E Altaria. Carta holográfica. Eu disse pra vocês que as cartas holográficas e aversa holográficas dessa coleção são simplesmente incríveis, maravilhosas. Essa aqui da Altaria é muito linda. É uma das cartas mais lindas que tem. Uma das mais lindas de gerações. Tá. Gente, faltam três pacotinhos. Eu vou abrir o do Charizard. Porque sim. E já veio com energia do tipo Dark. Slowpoke. Magma. Olimpia. Spur. E Gengar. O Gengar aí, gente. Eu já tenho essa carta. Essa carta é muito maneira. Muito maneira. Olha esse holográfico. E o Gengar é super... Sei lá. Eu acho o Gengar muito legal. O Pokémon muito legal. É sinistro. Assustador. Mas é legal. Olha isso. Essa carta aqui é show, cara. Essa carta aqui, né? Olha. Olha os efeitos. Super condicionais nessa carta. Temos mais. Temos mais. Temos mais. E acho que vem coisa boa. Será que é repetido? Gasly. Energia. Tangela. Clement. Shauna. E... Silvio Mies. Eu já tenho essa. Eu ganhei essa carta. Não. Ou... Será que eu já tenho? Eu... Gente, eu não lembro se eu já tenho. Eu acho que eu já tenho essa carta. Eu já tenho. Eu ganhei. Essa carta eu ganhei de presente. Eu abri até aqui em vídeo. Ganhei. Eu acho que foi do presente de Natal, né? Que eu troquei com o Capitão Hunter. Aí ele me deu uma... Uma cível e veio. Ai, gente. Mas que linda. Que linda. Essa carta é muito linda, gente. Olha, isso aqui. Essa carta, ela explica gerações. Explica a fofura de gerações. Não tem como, cara. Combater a fofura dessa carta. E eu vou fazer um... Um dia eu vou fazer o top cartas mais fofas. E eu vou mostrar as cartas mais fofas. Eu tenho uma parte de cartas fofas. Até cuspi. Na minha pasta. Né? Que eu separei. Né? Direitinho. E eu quero mostrar. Eu quero compartilhar isso com vocês. As cartas mais fofas. Cara, olha que lindo. Que coisa mais linda. Muito lindo. Colocar no sleeve. Tá. Quase que cai aqui. Tem que ir pro sleeve, né? E... Colocar aqui com calma. Feliz. Feio pra Lara. Vamos ver se vem outro. Aqui no último pacotinho. Zubat. Nossa, tá muito alto. Geodud. Energia. Dama do centro pokémon. Wabafat. E... Uuuuh, Zapdos! Eu já tenho essa também que eu ganhei. Eu ganhei também. Essa aqui eu ganhei. E o Zapdos. Quando a gente já tá no final, né? Que a gente quer... Acaba abrindo coisa. E já é muito difícil, né? Vira exatamente o que a gente quer. Olha o Zapdos. Meu Deus do céu. É o Zap Zapdos aqui. Zap Zapdos na área. Mas veio boa essa box, cara. Veio boa. Veio boa mesmo. Veio Zap Zapdos. E Sylvia. Cara, é muito maneiro. Muito maneiro. Tem uma carta parecida com essa do... Do Articuno também. Gente, eu não sei se tem o do Moutris. Eu acho que não. Acho que não. O Moutris eu acho que não tem não. Mas do Articuno também tem. Além delas. Eu vou mostrar minha coleção de gerações pra vocês em breve. Em breve. Eu queria completar primeiro, né? Mas eu acho que eu já vou mostrar sem completar mesmo. Mas eu tô correndo atrás de completar, tá? Comprar umas cartinhas aí pra completar e tudo mais. E ficar abrindo também não dá certo. É difícil de encontrar. Então é isso, gente. É assim que eu termino meu vídeo. Super feliz. Super contente com o que eu tirei aqui. E eu vou pedir encarecidamente o like de vocês. Pra vocês que acompanharam até o final. Ainda não deram like. Dê o like nesse vídeo. Não se esquece. Vídeo incrível aqui com vocês. Eu amo, 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 amo. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Com quem você acha que vai gostar de Pokémon. Quem, sei lá, nem gosta muito de Pokémon. Mas já ouviu falar. Compartilha. Compartilha com essas pessoas pra elas gostarem também. E vocês terem que conversar, né? Sobre os vídeos da Moutris. Pode até virar assunto, quem sabe? Mas então, gente. É por aí que eu tô terminando o meu vídeo. Um beijo. Até a próxima miniatura maravilhosa. E é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho